A Receita Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado deflagraram a Operação Rei do Gado, que visa combater um esquema bilionário de sonegação de impostos na venda de gado nas cidades de Luz e Bambuí, no centro-oeste de Minas. Segundo a Receita e o GAECO, o objetivo da operação é conseguir provas da sonegação fiscal que envolve a venda de gado para frigoríficos. De acordo com as investigações, somente no período de julho de 2020 a abril de 2023, a venda de gado girou em torno de R$ 1,4 bilhão e a estimativa é de que cerca de R$ 300 milhões de tributos federais tenham sido sonegados. Foram cumpridos mandados de prisão e 50 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Maranhão, Goiás, Tocantins e Minas Gerais, onde fazendeiros de Luz e Bambuí estão sendo investigados. O esquema de sonegação envolve servidores públicos que auxiliaram na inserção de dados falsos em sistemas oficiais e na fabricação de guias de trânsito animal. Eles tiveram autorizada a suspensão do exercício da função. Outros núcleos da quadrilha são formados por contadores responsáveis pela emissão de notas fraudulentas em nomes de laranjas, por compradores de gado e transportadores. Também foi autorizado o sequestro e o bloqueio de bens dos envolvidos no valor de R$ 67 milhões. Mais de reais.